E aí meus amigos, não vem com vocês? Eu sou a Caixinha e eu estou de um vídeo mais um vídeo aqui no canal E eu já quero saber que do outro lado eu gosto de gacha, se você gosta, deixa o like e o seu maroto que é muito importante Aproveite e compartilha essa história com todos os seus amigos, assim nós juntos conseguimos mostrar aqui pro Youtube E gostamos muito de gacha e o conteúdo tem que fazer nesse aqui pra nós assistimos juntos Também quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem vir aqui Se você souber, comenta aqui embaixo, deixando um coração no seu comentário E aproveite e me siga em todas as redes sociais que é tudo K-Siltz Faça uma história mostrando o que você está fazendo nessa quarentena E me marque que eu vou estar te compartilhando os meus stories E agora bora pra série de hoje que é Trocada por Outra Mulher Uou! Historia criada pela SayumTV, link do canal, ela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela Agora eu vou contar na T3, vamos começar juntas É 1, é 2, é 3 e... Começou! Uou! Eita! Mari, você é muito sortudo por trabalhar na mesma empresa que o seu namorado Vocês podem se ver a qualquer momento aqui no trabalho e ainda podem ir embora juntinhos pra casa De fato, Lilian, eu sou uma garota de sorte por namorar um cara como ele Confesso que nesses últimos 5 meses em que estamos namorando foram os melhores meses da minha vida Tá, 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 para de se engabar e vamos voltar ao trabalho Não fique com ciúme só porque você não tem um namorado Quem disse que estou com ciúme, sua tonta? Ciúme TV apresenta... Peraí Trocada por outra mulher Meu Deus, quase que não consegui ler Amor, vou estar te esperando na saída da empresa Ai, querida, me desculpa, não vou poder te levar pra casa hoje E por que não? Posso saber? Eu vou passar no supermercado depois do trabalho e você sabe como é, né? Sexta-feira à noite é tudo lotado Vamos sair pra jantar hoje, você se esqueceu? Me desculpa, Mari Mari, eu estou me sentindo muito Podemos marcar para o próximo final de semana? Ah... Tudo bem, marcaremos numa próxima, então Amanhã, Cedinho, estarei na sua casa, ok? Até mais Ué, Adriana, muito estranho ultimamente Já é o terceiro encontro que ele desmarca comigo no fim de semana Isso tá muito estranho Ai, Adriana, seu idiota Só porque hoje eu estava afim Ah, esquece Amanhã eu vou vê-lo mesmo e perguntarei o porquê dele estar assim Mary, o que está fazendo aqui tão cedo? Ah, vim cuidar do meu namorado disposto Mas ainda são sete da manhã, meu amor Não tem problema, Adriana Hoje passarei o dia inteiro contigo para compensar o encontro que não tivemos ontem Te garanto que tirarei toda essa sua indisposição, ok? Você é o meu namorado amado, afinal de contas Meu Deus Você é uma boa garota, Mary Bom, pelo menos eu não vou ter que gastar dinheiro com o empregado essa semana Ufa, finalmente acabei Agora irei fazer o jantar enquanto ainda está cedo Ih, sua comida é a melhor, Mary Obrigada por ter vindo hoje Obrigada por ter vindo hoje, você foi de grande ajuda Eu fiz o que qualquer namorada faria para o seu namorado E agora que você está descansado Poderíamos ter um momento só para nós dois? Eita, gente Já fazia um bom tempo que não tínhamos um momento assim Às vezes eu fico pensando como seria se morássemos juntos É, que passe o resto da vida apenas pensando O quê? Por quê? Você nunca pensou em morar comigo, Adriana? Acho que está muito cedo para pensar nisso Aliás, já está ficando tarde Você deveria ir para casa Mas eu pretendia passar o restante do final de semana aqui Você ainda mora com seus pais Não deveria passar a noite fora Não esqueça nada aqui Pois amanhã não estarei em casa Feche a porta ao sair Nós vimos segunda-feira no trabalho Eita, meus amigos Segunda-feira, 5 da tarde Amor, acabei o meu turno Vou estar aqui esperando na recepção Ah, vou fazer hora extra hoje, Mary Meu Deus do céu Vai dar B.O. isso, gente Estou sentindo Hora extra? Vou perguntar ao supervisor se o pessoal do RH vai fazer hora extra hoje Com licença, supervisor Poderia me informar se o Departamento de Recursos Humanos irá fazer hora extra hoje? Ah, nenhum departamento irá fazer hora extra hoje, Senhorita Mary Algo de errado não está certo, gente Por que o Adrien está mentindo para mim? Já está de saída, Mary? Ah, estou sim, Lilian Eu vi você convencendo com o supervisor agora há pouco Está com algum problema no trabalho? Ah, fui perguntar sobre as horas extras no RH E se não é o departamento do seu namorado? Sim, ele me disse que iria fazer hora extra hoje Mas o supervisor me disse o contrário Mary, seria possível que o Adrien... Esteja te enganando? Ah, me enganando? Tipo, me traindo? Ah, sim, amiga Ah... Meu Deus, complicado Muito complicado Será mesmo que ele está fazendo isso comigo? Ai, Adrien idiota Eu realmente espero que você não esteja me enganando A Lilian me aconselhou a olhar as mensagens do celular dele Para me ter certeza que ele não está me traindo E é isso que eu irei fazer amanhã no trabalho Nossa Terça-feira, duas da tarde E lá passam eles Ele está vadiando de novo com aquele coleguinha dele Provavelmente esse cabeça oca deixou o celular no escritório É agora ou nunca E agora? Ué Natasha, estou morrendo de saudades Não vejo a hora de sair do trabalho para te ver, meu amor Você também está sentindo a minha falta? Oi, Adrien Estou trabalhando agora Nós vemos à noite Tchau Ah... Estou fria como sempre Ansioso para a noite chegar Xiii Xiii O Adrien está me traindo com essa Natasha Ele me disse para ir embora sozinha de novo porque iria passar no supermercado Já estou chegando, Natasha Ele vai se encontrar com o amante agora Vou pegar o primeiro táxi e segui-lo Quero saber em que tipo de lugar ele se vem Meu Deus Táxi? Siga aquele carro vermelho Meus amigos Vai dar ruim, véi Pra onde eles estão indo? Eis a questão Então vocês se encontram em um bar? Que escolha mais romântica Quarta-feira Cinco e meia da noite Da tarde, né? No caso Esse daqui é o último relatório Você vai ao bar hoje, Adrien? Infelizmente tenho uma hora extra para fazer nas quartas e quintas Então não consigo ir lá Entendo a sua dor, meu caro amigo Também faço hora extra em dois dias da semana E não consigo ir lá ver a Suzy Minha Natasha deve ficar bem solitária Quando eu não vou vê-la no meio da semana Tenho certeza É um cara de pau mesmo Bom, já que você vai fazer hora extra E não poderá se encontrar com ela Eu faço isso por você, meu amor Meus amigos Eu quero muito ver isso, velho É aqui Vamos lá, Mary Você precisa tirar satisfações com essa mulher Defenda o seu relacionamento com unhas e dentes Socorro! Tem uma mulher desmaiada no chão! Eu fui acertada por uma porta Ai, como dói Saia da frente Eu vou levar ela para dentro Ela foi derrubada pela minha boca de peixe Caramba, que mulher mais forte Pronto, espero que isso daqui dê para o gasto Ela é gentil E também forte e alta Se bem que todas as mulheres daqui Têm essa mesma característica Tem algo de errado nesse lugar Todas com boca de peixe É como se elas fossem Homens Homens Você está bem? A pancada foi muito forte? Ela está bem, Natasha Ah, provavelmente Espera aí, Natasha Essa é a Natasha? A minha rival no amor é o homem Você é a Natasha? Eu mesma Você vai se arrepender de ser amante do Adria O que que ela fez? Colocou um celular ali dentro? Termina o seu relacionamento com o Adria agora! Uma faca! Continua! Ah não, gente! Eu preciso muito saber o que vai acontecer no próximo episódio E eu quero saber se vocês também estão curiosos para saber Então deixa bastante like assim que a gente vai ter Seis por likes Eu vou dar para vocês a continuação Compartilhe com seus amigos Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva agora no botãozinho Vermelho embaixo E marx nenhum Para você estar recebendo todos os próximos vídeos Lembrando que tem história nova todos os dias 8h20 da noite, fechou? Mas é isso meus amigos Muito obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!